Salve, salve galerinha, bom dia, bom sábado a todos, hoje dia 19 de janeiro 2018, não, 2019, ele tá com 18 a cabeça, acorda, acorda, beleza galera, tamo aqui na rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro, pertinho aqui da Serra da Sarara, e já descarreguei ontem aqui na cervejaria Ambev, em Piraí, e agora tô retornando no sentido São Paulo, mas eu vou pra Três Rios, né, aí eu vou pegar ali esse contorno novo ali, né, que tem em volta redonda, pra pegar lá embaixo, lá em Barra do Piraí. Temperatura 28 graus, quente, ontem muito calor também, e hoje com certeza vai fazer calor também de novo, tá muito quente, quente demais da conta, e trabalhei a noite toda, ainda tô com sono, que me chamaram ontem às 14 horas, pra entrar pra descarregar, e aí pensa, né, aí quando, 14 horas da tarde, a primeira carreta que mandou acessar a doca lá, depois de tá dentro da fábrica, né, eu tava no pátio, a primeira carreta lá, eu entrei, era 1h40 da manhã, aí descarreguei, largou chuva, aí quando fui buscar a outra carreta, já era quase 3h e pouca da manhã, aí não tinha mais espaço pra pôr a mercadoria, aí fiquei agarrado lá dentro com a segunda, saí era 6h e meia da manhã, aí descarreguei, saí pra fora, dei mais uma cochilada ali, e daí agora tomei um café, comi um pão com ovo, tô saindo, pegar aqui agora a Matrizilce, mas é, já tem gente lá na frente pra carregar, então vou ter que aguardar, guardar aí, se você se carrega amanhã, se você carrega segunda, aguardar pra carregar no, em 3h20. Sabadão tá tranquilo aí, ó, o cotovia tá, tá boa, Aqui antigamente, antes de fazer esse, de ter esse, esse tipo, esse contorno aqui de bota redonda, a gente tinha que passar lá por dentro da cidade, era muito complicado, agora, ontem ainda mesmo ouvi que a prefeitura tá apertando bastante ali, a restrição de veículos pesados passando por dentro da cidade, Eles tão praticamente obrigando a você utilizar esse contorno, que a proposta é bem melhor, né, não tem manteiga de lombada, não tem sinaleiro, é, é indiscutivelmente melhor. Aqui quem vem do Rio pra cá, no sentido de São Paulo, é o Caymmi, parece que se não tiver errado, é 258. Tem que ficar ligado, esse dia eu passei da, da entrada, me lasquei todinho, tem que ir lano, fazer o, vale do café, Pinheiral, Barra do Piraí, Arrozal, Pinheiral, etc. Aí eu errei esse dia, rapaz, mas deu um trabalho, porque aqui, na Dutra, pra você achar um retorno pra ver trem, olha, tem que andar muito.